Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia aí pessoal para todos vocês, né? E um ano de sábado, hoje Deus quiser, hoje nós vamos realizar as pintas dessas portas, né? Para só as janelas agora, né? Só as férias pintadas já. Aí tem essa janela aqui, tem a janela ali do quarto, e tem a do quarto da talha, né? Aí tem aquele quarto lá, em final do vejão. Vai também, vai ficar do colçal, né? Vai ficar tudo no vejinho, né? Quatro e cinco janelas. É. Cinco, né? Quatro, né? Quatro. É, uma, duas, três, quatro, cinco. 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 Mas aqui vai sobrar para os estês, né? É. Mas os estês só pintam para a semana. E nesse monte de pano aí que está estendido, ele não vai poder pintar hoje não. Tem que ter uma estiadinha agora. Hoje vai ser um dia bem bom aqui para pintar. Está a semana todinha chovendo, pessoal. É, semana todinha. É, era. Aí agora está continuando aqui a porta de novo, né? Passar na outra mão, né? É, hoje não está indo nas poras, né? É. Mas passamos os estês. É. Vitor vem ali, foi buscar uma lata ali para botar uma tinta também. As caras estão desoladas aqui, né? As caras estão desoladas aqui, vamos cair, hein? Porra, não desculpa. Não desculpa. Não desculpa. Foi nupando, não? Foi nupando da calça aí, né? É porque tem que drobar ela, que ela é comprida. Desculpa. Então, um bocado ali, da tinta. Pronto, não é. Hoje não continuava aqui a pintura. É, Vitor. Está assinando todinha chovendo e a gente meio ocupada. Está ocupada, era. Temos terminado hoje aqui. Hoje vamos ver se termina. Eu vou usando o barra aí, né? É. Temos. Temos para o barra aí. Temos. Temos. não está arrumando a casa está para ali batendo quando terminar vamos fazer um vídeo aí a gente amostra por dentro por fora é assim é isso não tinha coisa porque assim ele tem que se empalhar na semana para fazer as coisas né trabalhar numa coisa na outra uma galho uma batata uma coisa aí demora para terminar pronto agora está pintando essa né aqui de trás deu o meu quarto aí ela estava toda sapeca de cal né agora está com vergonha aí a bagaceira está aglomando aqui para não ficar de coibaba na nossa casa ah tá essa chuva também todo dia a chuva está errada gente agora pensa que fica ruim aqui aqui eu vou fazer uma casinha um quartinho só que é para guardar agora é bom guardar a caixa guardar tudo aí 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 pronto aí guarda a ai tem e camarada aí o é é o é Para que este rodo já dai, que é um quartinho que é Seconde Está tudo velho né? Tá Agora o Vitor está aqui Vou mostrar o Vitor Deve estar mudando para a chuva Olha, neste ano estávamos sozinhos Agora já está mudando Olha o Vitor, como está? Está quase nada aqui, mãe Olha, gente, como ficou bem verdinha Ficou verdinha mesmo Só falta essas, né? A do quarto de Natália Terminou, Vitor? Isso aí já está pronto, né? Agora eu vou para a cozinha, mãe Pronto, pessoal Agora entreguei o pincel Para pintar um pouquinho, foi? Foi Para pintar da foto, você gosta? Tá Ai, eu gostei não de pintar Estou me levantando Gostei não, Tavi, tá? É muito rico o pincel Acho que é bom para esse rolo mesmo, né? É, rolinho é melhor O rolinho é mais rápido e não se melo tanto É Pessoal, eu vim aqui mostrar a vocês, ué Olha essa melancia que a gente tem aqui na horta Que coisa linda, não tá, mãe? Tá uma coisa linda, né? Tá uma coisa linda aqui na horta, pessoal Ó, menino, eu esqueci de tirar a vida, porque eu estou de quiabo, olha De quiabo, não tem, mãe? Muito Mãe, eu boto no feijão Olha, pessoal, que melancia grande já está aqui na horta Tá uma coisa linda, não tá? O bom é que ela está assombrada aqui Tem os matinhos Aí ela está assombrada, né? É Não leva muito sol É Tá uma coisa mais linda Tem bastante quiabo, pessoal Entendeu, hein? Aqui é o que eu tenho de quento Tá nascendo já, Filii Tá nascendo Já vou, Atai? Aqui é um pé de tomate, pessoal Bonitinho, ó Tá seguro aqui Pra ele não virar Que o alface está acabando já, infelizmente Aqui tem mais quiabo, pessoal Olha só Bastante quiabo tem Não sai não, né? Com água É? Sai não com água Pronto, pessoal Agora eu vou voltar à pintura Mas até aqui eu continuo com o vídeo para vocês Encerrando aqui a pintura das portas da casa Essa é a última, né? É a última janela, né? Essa aí Aí tem aqui da cozinha Que eu estou em dúvida Porque aqui eu pintei de verniz Essa aqui, ó De verniz Eu não quero botar a tinta, não Eu quero a cozinha aqui Porque ela está pintando um cheiro danado da cozinha Acho que fica muito ruim Essas pintadinhas aqui Foi de um carro que nós pintamos Aí ali vai passar um panozinho para limpar Não deu tempo não ainda Para dar para o direito Ó Aqui Essa forra também A gente já limpada Aí eu estou em vontade Depois de comprar uma lata de verniz Para eu pintar aqui de verniz Que é uma madeira O verniz é bem cheiroso Fica bem bacana, não é? O verniz É Fica melhor Estou fazendo verniz Aquela porta da cozinha ali Pronto Pronto, isso aí Maricis está aqui Como eu dei aqui O almoçozinho aqui Está ali, ó Ela está ali Cortando umas verduras Ali Olha aqui Fazendo uma salada Saladazinha aí Fácil, pepino O gorro Olha aqui Essa aí é a bananazinha Que eu deixei aí em casa Banana não aqui Agora aqui É delicioso Agora não volto tanto para lá As coisas estão todas cozinadas Eu não vou mostrar hoje não Mas está tudo pronto Cerrou? Cerrou aí? Cerrei Só um retapinho aqui Só um retapinhozinho Milão tem que ir a parede ali Mas eu tenho o cal ali Já feito Daqui a pouco Uma hora eu passo o calzinho aqui Para tirar essas manchinhas da parede Da tinta Aí a tinta Tem uma de tinta aqui ainda Que eu vou pintar Existei Existei Vou pintar Essas portas da garagem Olha 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 aí pessoal Fez um solzinho A gente pintou as portas Fez um solzinho Mas olha Já começou de novo já Acho que tudo muda O tempo para mudar é rápido Viu mãe Ah é O inverno por aqui é assim Por aqui é bastante chuvoso Mesmo sendo do Nordeste Às vezes o pessoal estava comentando Que achei incrível Que mesmo sendo do Nordeste Chava bastante por aqui É Né? É que o Nordeste é mais seco Entendeu? É Alguns lugares são mais secos Mas por aqui mesmo É muita chuva por aqui É muita chuva Interior de Pernambuco Ó Bastante chuva É isso mãe Olha só Aí pronto Aqui a cintura Perfeita Ó A cor das cadeiras E a cor da porta A mesma coisa né mãe É Toda a mesma coisinha Mesma coisinha Bonitinho que sobe Olha só pra sobrar aqui ó A mesma coisinha Da cadeira E a casa branquinha Oxi Eu achei bonito Eu Sinto sincero mesmo Né Tuque? E tu? Pronto minha gente Vamos lá Encerrar o vídeo Bora Aí pronto Agora a gente vai Encerrar mais um vídeo Né Nossa Espero que não tenha gostado Hoje foi o vídeo A gente terminar a pintura De todas as portas Hoje terminamos Não foi? Agora pronto Agora falta só Dar um ajusteio E pronto Só reformar agora Só no verão agora Se quiser Só no verão Então tchau a todo mundo E até o próximo vídeo A todos Até o próximo vídeo Se quiser